Início do terceiro, quarto da partida, placar parcial, ABDA 4 e Pinheiros 3. Posse de bola da ABDA. 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 Placar parcial, ABDA 5 e Pinheiros 3. A CIDADE NO BRASIL 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 Faltando apenas 5 minutos e 56 segundos para o término do terceiro quarto da partida. Posse de bola da BDA. A CIDADE NO BRASIL Faltando apenas 5 minutos e 33 segundos para o término do terceiro quarto. Posse de bola da BDA. Posse de bola do Pinheiros. Posse de bola da BDA. Posse de bola da BDA. Posse de bola. Expulsa o atleta número 10 da BDA Posse de bola do Pinheiros Tracar parcial, 7 a BDA, 4 Pinheiros Faltando apenas 4 minutos e 25 segundos para o término da partida Posse de bola do Pinheiros Posse de bola da BDA Posse de bola do Pinheiros Gol, marcado pelo atleta número 2 do Pinheiros, placar parcial, ABDA 7, Pinheiros 5, faltando apenas 2 minutos e 59 segundos para o término da partida, posse de bola da ABDA. Expulsa o atleta número 5 da ABDA. Posse de bola da ABDA. Placar parcial, ABDA 7, Pinheiros 5, faltam apenas 2 minutos e 5 segundos para o término da partida do terceiro quarto. Não deu. Não deu. Pô, marcado pelo país. Posse de bola da BDA Último minuto da partida Placar parcial a BDA 7 Pinheiros 5 Faltam apenas 53 segundos Para o término do terceiro quarto da partida Boa Juga Boa Faltam apenas 16 segundos para o término da partida Placar parcial a BDA 7 Pinheiros 5 Término do terceiro quarto da partida Tirando a BDA 7 Pinheiros 5 Palacar parcial a BDA 8